Olá amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal DRM. Hoje, esse amigo que vos fala é Denilson, né? Nós estamos aí nessa maratona hoje. Hoje eu nem peguei para estudar na faculdade, só para continuar com a história. Porque eu quero chegar na parte da história do Brasil. E aí vai ser mais interessante ainda os nossos vídeos. E o Galo continua cantando em 11 horas da manhã. E o Galo cantando. Gente, que prazer estar com vocês, pessoal. Estava conversando agora, há pouco, com o irmão Júnior. Júnior, que abraço forte em você, Júnior. Está papirando bem. Nós estávamos falando sobre o término do mundo, né, pessoal? Porque a promessa é de quatro gerações, né? Terceira e quarta geração. Nós fomos entre a terceira e quarta geração. Então, no calendário hebraico, nós estamos no ano 5.781, correto? No hebraico, no calendário gregoriano, nós estamos em 2020. Aí nós estávamos fazendo uma continha, né? 6.000 menos 5.781 equivale a 219 anos, correto? Você está falando que daqui a 219 anos o mundo vai acabar? Não. Segundo a profecia. E se os cálculos estiverem corretos, no ano 6.000 não vai passar, pessoal. Isso aí é bíblico. É uma promessa. Então, a nação, está todo mundo já com a antena ligada. Essa corrida para 2023, de 2023 a 2030, 2030 será o governo único, né? Será implementado no mundo. A ONU já bateu o martelo. Se vocês não sabem, a ONU já está treinando. Tem soldados treinando na ONU. Tem vários soldados sendo treinados na ONU para poder fazer um governo, um governo único. Ou seja, um governo que vai dominar todos os países. Não existirão fronteiras. Por isso que eles estão correndo para acabar com todas as monarquias do mundo. Se você fizer uma pesquisa agora aí e verificar, só existe, se não me engano, três países que têm monarquia. A Inglaterra, que é uma monarquia que não é verdadeira. A Arábia Saudita. E tem um outro país aí também que é a monarquia. Todos os outros países passaram a ser república. Então, quando eles se tornarem uma hegemonia, por isso que se fala tanto nesse acordo de paz entre Israel e o mundo árabe, né? Se prega a paz. Por isso que se fala, quando a paz for assinada, o Tratado de Paz, quando estiver todo mundo aparentemente pensando que a paz está a reinar, aí virá a repentina destruição. Que aí Satanás vai se levantar, Lúcifer vai se levantar com força total, porque a profecia já estará se cumprindo em toda a humanidade. Então, esse bate-papo, esse feedback que a gente teve, eu e Júnior, 219 anos, menos o tempo que Adão viveu dentro do paraíso. E mais todos esses avanços que estão tendo, essas pandemias, vacinas, chip, e tudo isso aí, a verdade sendo empregada, a tecnologia avançando, é um prenúncio. Terremotos, maremotos, o tempo doido, o tempo crônus, senhor do tempo, ele está sabendo que o fim dele está próximo, né, pessoal? Porque o tempo também é um senhor. Inclusive, o Criador não pode parar o tempo. Poder até pode. Mas ele deixou o tempo, porque o tempo é como se fosse um juiz. Ele lança a sentença. O tempo, o que acontece? Nós não envelhecemos? Nós estamos indo para o tempo, né? Você já percebeu? Para para pensar. Hoje, hoje é quarta-feira. Não, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Vê que a gente nem sabe mais o dia que está vivendo. Preste atenção. Hoje é sexta-feira. Preste atenção como é que esse final de semana vai correr rapidinho. Parece que a hora do relógio vai andar mais rápido. Todo o processo de... Sem que você perceba. Só quem está antenado é que consegue perceber. Por isso que as pessoas estão falando assim, caramba, ontem já era... Sexta-feira já é sábado. Então, olha para as crianças como é que elas estão crescendo. Toda essa profecia irá se acontecer na Terra, pessoal. O último ser humano que vai nascer, o último ser humano que vai nascer aqui na Terra, será Iarúxua. Ele tem que vir como ser humano para fechar. Assim como Adão teve o Abel, o Abel morreu. Então, o Abel não completou o ciclo dele de vida. Esse último ser humano é o Abel. Ou seja, é Iarúxua que virá no corpo de um ser humano. Por isso que lá em Apocalipse diz que a mulher... A mulher será atacada pelo dragão. O dragão tentará atacar a criança. Esse corpo será um corpo diferente. O corpo dessa criança vai ser um corpo modificado. É uma profecia enorme. Então, as pessoas que são ocultistas, pessoal, as pessoas que estão adorando no oculto a Samael e a Terron, eles sabem mais da verdade do que as pessoas. Toda essa pessoa que está correndo para essa agenda, eles chamam de agenda, tá? Essa agenda que está acontecendo é por causa da profecia. Não adianta. Eles podem correr, podem fazer o que quiser, mas Iarú é todo poderoso. Eles estão tentando proteger a Terra, pessoal, de um ataque de Iarú para Iarú não entrar na Terra. Olha que loucura. Parece loucura para vocês, né? Mas já estão sendo colocados satélites armados na atmosfera da Terra para proteger, pensando que vai atacar Iarú. Eles vão se proteger contra Iarú. Não existe força no universo contra Iarú. E se você acredita na força da oposição, você pode ter certeza que você vai perder, porque Iarú é todo poderoso. É o ser mais poderoso daquilo que... Não se entende de dimensão para o nosso querido Iarú, pessoal, nosso querido Iarú. Não existe. Não existe. Vamos contar a história para vocês, pessoal? Vamos terminar essa história, essa saga, porque eu quero entrar nas 12 tribos, porque a profecia vai se cumprir e eu quero entregar para todos vocês a história do Brasil que você não conhece. Definitivamente você não conhece. Não sou reitor de universidade, não sou nada. O pai falou que no final dos tempos, os sábios entendidos não iam entender. Ele ia entregar isso aos pequenininhos. O nosso pai é maravilhoso. Ele é fantástico. E a ele todo louvor, toda adoração. A ele eu venho em plena rede pública, uma rede social, e falar para todos vocês, meus amigos, que estão sendo alcançados agora por essa palavra, que ele é o senhor de todas as coisas. Ele é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Ele é o inominável. Ele é o insondável. Ele é o absoluto. Ele é o poderoso. Honras e glórias sejam dadas a ele. Louvor e exaltação. E todos os predicativos positivos que você tem como palavra para enaltecer esse nosso Criador. É de coração que eu faço isso. E quando eu faço, ele conhece. Porque ele sonda a mente e sonda o coração. Então, quando você faz isso de coração, ele te abençoa. Pode ter certeza disso. E não existe força maligna que possa prevalecer contra você. Satanás fica furioso. Ah, pessoal, que legal. Fica muito curioso. Porque a paz de Arro reina no nosso coração. A promessa, pessoal, ela é muito forte. E Arrocho, que é a nossa promessa, ele é muito forte. Eu até estou falando com o Júnior que o Espírito da criação, que as pessoas conhecem como Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minha testemunha. A gente não usa um terço daquilo que o Espírito da promessa está aqui perto da gente, pode fazer. Se o Iarrocho andou sobre as águas do mar, acalmou a tempestade, porque ele tinha o poder de fazer isso, e ele falou que se nós crescemos dele, faríamos as obras que ele fez e até maior, então nós não estamos usando do poder dele. Nós estamos usando do poder absoluto que pode mover montanhas. E que o Espírito da criação abrace você aí onde você está, aonde você se encontra. Não tem nada de religioso aqui que eu estou te falando, pessoal. Por que que não tem nada de religioso? Você não está na igreja, você não está em templo nenhum, você é um ser humano. Eu, um ser humano, falando para você ser humano. E o poder do Espírito... Você sabe o que é o poder do Espírito Santo? Eles falam tanto aí. Vou procurar o nome dele hebraico, eu sempre falo e eu esqueço. Estou com um problema sério de lápis de memória. Você sabe qual o Espírito, o Espírito Santo, pessoal? Você sabe o que é? É o presente. Você já viu a palavra presente? Ele é o presente, ele está no presente. Tudo que você quiser fazer, faça agora, faça hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã é futuro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe o que está acontecendo hoje. Você está no presente. Você não pode ir para o passado, o passado você tem que estudar, você tem que viver o presente. No presente, e será que eu derramarei? E o Consolador, o Espírito da Criação, foi derramado sobre toda a humanidade. Sobre você, que é cristão, que não é cristão, que é muçulmano, que é budista, que é católico, que é espírita, todos vocês têm o acesso. DDD, passe livre. É só vocês o invocar. Essa palavra invocar é forte, né? Invoque-o. Tem gente que invoca a raça Tã. Tem gente que invoca o Lúcifer. Tem pessoas que fazem magia e invoca o poder das trevas. Mas o poder das trevas, seja ele o mais poderoso possível. Ele é gato, pintadinho, molhadinho, diante da autoridade, do Espírito da Criação, que está nesse planeta. Agora, quando ele subir, quando ele sair, aí o mal vai poder tomar conta. Por enquanto, agora, pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza absoluta que o poder e a força, o brilho na palavra daqueles que têm o Espírito da promessa é forte, é muito forte. Por isso que vocês param para me ouvir. O Espírito da promessa está sobre a minha vida. Está sobre os meus caminhos. Isso é se eu andar em sua luz. Tem que andar na luz, tem que andar na rentidão. Quando você está se limpando, se purificando, tentando, porque ninguém é perfeito, mas você está tentando andar em santidade. Ele se aproxima de você, porque ele conhece o seu interior. Deixa eu falar um pouquinho sobre as tribos, como nasceram as 12 tribos, e aí você vai entender depois que eu vou fazer um vídeo fantástico, pessoal, que vai... Pessoal, vocês têm que divulgar esse vídeo para todo mundo. Para cristão, para evangélicos, para teólogos, para todo mundo. O Pai vai revelar para eles quem é o nosso Criador, quem é o Espírito da criação. É fantástico o que eu tenho para falar para vocês. Fiquem na expectativa, aguarde, porque tem muita coisa para sair do baú para vocês, pessoal. É legal, isso é legal. Então Isaac, pessoal, foi aquele que foi levado lá para ser sacrificado. Jacó, ou Abraão. Abraão teve outras mulheres, pessoal, não teve só Sara, não, teve Quetura também, teve filho com Quetura. Abraão teve filho para caramba. Inclusive eu conversei com um dos descendentes de Abraão um certo tempo, lá no Shopping Grande Rio, Jorge Abraão, o nome dele. Eu bati um papo com ele, era descendência mesmo de Abraão. Ele mesmo não acredita no avô dele. Devido a Abraão ter pegado muitas mulheres, gente. Abraão teve muitas mulheres. Esse foi o grande pecado de Abraão. Se envolveu com muitas mulheres, cortou a descendência dele, envolveu a história dividida para caramba. Ismael é uma grande nação que é o mundo árabe. E Isaac também, de Isaac que nasceu, de Isaac nasceu Jacó e Isaú. A história é sensacional de Jacó e Isaú, pessoal. Porque o que acontece? A mãe, Rebeca, ela gostava muito, 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 muito do Jacó. Porque o Jacó, teoricamente, Jacó era o mais novo, mas não era. No nascimento, vocês vão ler, lê lá na Bíblia, lá, pessoal. Dá um pulinho lá em Gênesis, lá e dá uma lida lá. Porque o que acontece? Se eu não aguçar a vontade de vocês lerem, vocês não vão ler essa história, pessoal. No nascimento de Isaac, ou de Jacó e de Isaú, o que aconteceu? O Isaú, o Isaú, o Isaú, mesmo primeiro. Mas o Jacó, já na barriga da mãe, ele abaixou a cabeça de Isaú e botou o dedo para fora. E a parteira botou um laço no dedo dele. Que isso, Denílson? Que história? Nunca vi essa história. É o livro de Gênesis. Depois do capítulo 19, aí vem contando a história do nascimento de Jacó e Isaú. Então ela botou um laço no dedo de Jacó. Jacó puxou a mão, porque Isaú botou Jacó para baixo. E aí Isaú saiu primeiro. Saiu o Isaú primeiro e Isaac ficou todo contente. O que que Isaac pensou? A bênção da primogenitura é para Isaú. E logo após nasceu o Jacó. Jacó, mais novo, a mãe amou a Jacó. Amava os dois, mas não tem. A mãe sempre não gosta do caçula, não sei porquê, né? Todo mundo tem um apego ao caçula que em casa era meu irmão. Meu irmão que era o caçula, o Dudu. A família era grande, viu, pessoal? O pessoal fala que não tinha televisão aqui em casa. A família é muito grande de vários irmãos, né? São relacionamentos de um lado da minha mãe, do lado do meu pai. Mas do relacionamento da minha mãe com o meu pai, nós tivemos três irmãos no total. Teve eu, que sou o mais velho, teve a do meio que morreu, a Jupira, olha que nome, Jupira o nome da menina. E o João Eduardo, que é meu irmão mais novo. E eu ficava uma arara com o meu irmão porque minha mãe sempre puxava a brasa passadinha do meu irmão, né? E o meu pai ficou também uma arara com o Dudu. A vida dele é o Dudu. Ficou uma arara com o Dudu porque a minha mãe quase morreu para ter um parto do Dudu, né? E isso criou um mal-estar entre os dois, né? Uma briga muito sem graça, sem nexo. assim foi no nascimento de Jacó e Isaú. Isaú teve sua descendência, pessoal. Isso não é mensurado em Bíblia, tá? Ela vem na cronologia, mas ninguém olha para isso. Os dois cresceram. Antes de Isaac morrer, ele tinha que passar a bênção de primogenitura para um dos dois filhos. Jacó, ele era agricultor. Isaú era caçador. Sempre a história de um ligado à terra, outro ligado ao campo. E Isaac, antes de morrer, falou assim, olha só, para os dois filhos, meus filhos, falou para Isaú, chamou Isaú no sapatinho, falou, Isaú, eu vou morrer, eu quero que, antes de eu morrer, eu quero te dar a bênção de primogenitura. Você vai fazer um guisado gostoso, que é uma comida gostosa, você vai caçar, eu sei que você é caçador maravilhoso, meu filho, e vai trazer, vai fazer um guisado daquele que eu gosto, que eu sei que você gosta de fazer, e vai fazer, quando você me der, eu vou morrer em paz, eu vou te dar a bênção de primogenitura, Isaú saiu, para caçar, quando Isaú saiu, Isaú saiu para caçar, a mãe estava, ouvindo a conversa dos dois, o que a mãe fez? Chamou e falou assim, Jacó, vem aqui Jacó, Jacó, o que é mãe? Poxa, Jacó, pegou no braço, garoto, faz o que eu estou te falando, porque a mãe gostava muito de Jacó, vai lá, pega a melhor ovelha que tem, e a gente vai matar, e vamos fazer um guisado gostoso para o teu pai, para ele te abençoar, eu quero que ele te abençoe, o Jacó correu lá, pegou a ovelha, Isaú saiu para caçar, pegou a ovelha, matou a ovelha, cortou, a mãe fez um guisado do jeito que Isaú gostava, porque Isaú já estava cego, esse é outro detalhe que eu não quis falar para vocês, esqueci de falar, pegou a lã da ovelha, porque botou no peito de Jacó, porque Jacó era carequinha, Isaú era todo cabeludo, cabeludo nas costas, cabeludo no peito, cabeludo na barba, então, e o pai sabia, Isaú sabia que Jacó era carequinha, então quando ela preparou a comida e entregou para o Jacó, ela fez essa montagem, esse cenário, bom, teoricamente, estava no dibriano, estava passando a benção do mais velho, mas não estava não, não estava não, a benção caiu para a pessoa certa mesmo, ia ser errado se fosse para Isaú, ele foi lá e entregou o Isaac falou, chega perto aqui, meu filho, para mim sim, porque o Isaac desconfiou, tipo assim, não foi o período que deveria, desconfiou, foi rápido demais essa comida, a gente sempre não descumpria, tudo que é fácil demais a gente desconfia, não tem esse ditado popular? O que é fácil demais a gente fica ligado, fica desconfiado, então, aí ele tocou, tocou na barba, pegou no pelo, tocou no peito, e tocou nas costas, ah, é você, Isaú, que a benção do pai seja sobre você, e aí o que aconteceu? Jacó foi abençoado no lugar do irmão, rapaz, isso deu problema, gente, ó, isso deu problema para caramba, gente, isso deu um pano para a manga, você imagine, o irmão roubou a benção de primogenitura, mas antes, tem um episódio, antes, que o Jacó, o Isaú, vendeu, por causa da fome, vendeu a benção de primogenitura para Jacó, por um prato de lentilha, eles trocaram, né, e o Isaú falou para Jacó que vendeu a benção do projetor para Jacó, e a mãe viu isso, entendeu agora, pessoal? Temilson, que história fantástica que você está contando, eu nunca vi a história contada desse jeito, então, eu estou contando para você a história, eu sou um contador de história, o canal DRM está contando a história, porque você tem que compreender o passado, planejar o presente, e entender o presente e planejar o futuro, porque quando acontece as coisas só se repete, pessoal, dentro das famílias só se repete isso, ou eu estou mentindo para vocês? Vamos acelerar o processo para terminar essa história? O irmão, quando voltou, a mãe mandou ele, como é que se fala? Sebo nas canelas, foge, rala, dá linha na pipa, desculpa falar esses termos, mas você entendeu o termo no jargão popular, e o que aconteceu? Jacó meteu o pé com a roupinha dele para o deserto, então agora eu vou contar num outro, num outro vídeo, a história do que aconteceu com Jacó, Isaú saiu atrás dele, eu vou contar a história, tá bom? TRM é o canal, poxa, Denilson, caramba, no melhor da história você para, tem gente que está falando até comigo, caramba, a história está maneira, a gente está contando a história, aí você para e esperar outro vídeo, então é para vocês verem mesmo, para vocês acompanhar a saga, a série, e a mais escrituras, porque as escrituras são muito lindas, a história pessoal, da humanidade, BRM é o canal, o canal dos livros apócrifos, estamos encerrando mais esse vídeo aí, 20 minutos, né, é o terceiro hoje, a maratona está indo, terceiro, e tem muita história para a gente contar aí, tem muita história para a gente contar, eu, todo vídeo que eu estou encerrando, eu estou pedindo ajuda de todo o povo de Arro, de Arrocho, eu sei que a nação não está na benção, na primogenitura da benção, mas se tiver algum irmão aí, quiser doar para o canal DRM, uma mesa, uma mesa de estúdio, por favor, entre em contato com a gente, se você quiser doar um, tem umas lâmpadas agora redondas, né, para a gente iluminar aqui o cenário, eu aceito o donativo de vocês, nós queremos fazer um banner e colocar um banner aqui atrás com a sigla do canal, queremos fazer alguns brindes, mas isso a gente vai fazer segundo a nossa condição financeira, então quem puder nos ajudar, quem tiver disponibilidade de poder nos ajudar, seja ele com qualquer quantia, ou mesmo comprando o produto, não tem problema não, você pode ir lá e dar a força e eu resgatar o teclado, né, que está lá no conserto, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a nota direitinho, porque aqui não tem, não tem, eles chamam de caô, né, eu queria saber, eu não vou descobrir o que é caô, o caô está alguma coisa de negócio de espiritismo nesse meio aí, mas não tem, não tem nada escondido, não, aqui tudo é as claras, nós somos um povo liberto, nós somos pessoas humildes e simples, e não pode ter aquele negócio de não me toca, essas coisas, não, a gente fala a verdade nua e crua, não tem ninguém santarrão aqui, todo mundo é comum, todo mundo é trabalhador, eu trabalho, gente, eu trabalho em uma empresa, normalmente, como qualquer pessoa, estou duro, danado, são 12 horas em pé, minha perna fica doendo para caramba, algumas pessoas já me viram aí, sabem que eu não estou mentindo, mas mesmo assim, eu estarei com o coração aberto, para falar com todos vocês, chegarem perto de mim, que me conhecerem, que me veem através do vídeo, porque a figura do Denilson, futuramente, vai ser muito conhecida sobre todas as pessoas aí, isso a gente já sabe, porque toda vez que aquele que se envolve com o Criador, com o Abraão, com o Deus de Abraão, o nosso querido Iarro, ele pega a pessoa, e a bênção acontece na vida da pessoa, e eu quero abraçar muito a vocês, pessoal, tá bom, pessoal? Então, você que pode ajudar o canal, você tem bastante condição, melhor ainda, não vai fazer falta para você, não pode fazer falta, porque está difícil para todo mundo, se não for fazer falta para você, se você tirar, vamos supor, ou mil reais, ou dois mil, e for lá e comprar, ou se você for lá e pagar o teclado, vai ser uma oferta sua, para o canal, e vai estar abençoando muitas outras pessoas, que estão ouvindo a nossa palavra, tá bom, pessoal? O número vai estar na descrição do telefone, se vocês quiserem me ligar, tá? Ou me adicionar no zap, me adiciona, fala comigo no zap, pessoal, tá bom, pessoal? Um forte abraço, DRM, o canal do Livros Apócrifos.